Ô Solano, eu sou um mega, mega fã do terror como um todo, especialmente os anos 80, que pra mim foi a era dourada e não se faz terror como naquela época. Eu queria saber como é que vocês aplicaram isso na peça? São, assim, referências diretas específicas ou mais uma questão estética que vocês estão tentando replicar na peça? As duas coisas, as duas coisas. A peça já em si, no texto, ela já tem referências a Lobisomem, a Vampiro, é inspirada livremente em Rebeca, que é um filme muito bacana do Hitchcock, mas aí nas mãos do Jorge Parjala, que foi ressignificar essa peça, que já foi tanto sucesso nas mãos do Marco Nanini e do Neila Torraca, então a gente colocou a peça, que normalmente é feita dentro de uma mansão, num trem fantasma. Então tem isso, o cenário já é um trem fantasma e a gente traz outras referências, sim, no meio da peça, alerta, spoiler, mas a gente dança thriller, eu me transformo num lobisomem e a gente faz um pedacinho do clipe, a gente traz, tem muitas referências como Pague para Entrar, Reze para Sair, como outros filmes do Hitchcock e esse universo do terror, especificamente dos anos 80, então você vai gostar. O Irma Vapa é uma puta peça, uma puta peça, eu já vi três vezes, mas vi com os velhos, o Nanini, o Latorraca, os velhos foram ver, eles já aprovaram. Aprovaram? Mas você e o Luiz, porra, ele é bom pra caramba, né? O Miranda é show também, puta que... O Luiz, inclusive, eu vou fazer aqui um cross publicidade, mas ele tá fazendo, trazendo de novo a Madame Sheila, que deu muito sucesso pra ele no Terce Insana, um personagem divertidíssimo, uma socialite, né? Que coloca uma lente de aumento, com muito humor nas diferenças sociais, né? Tá aí, tá aí, todas as quintas-feiras, trazendo um sketch novo, um ato novo, como ele chama, de novas sketches aí da Madame Sheila, no site do Teatro Nimédio. Vale a pena aí também. Tchau, tchau, tchau.